Qualidades a parte, algumas leis chegam a dizer que os opostos também podem se atrair. Por uma causa justa, melhor ainda. Quem diria que hoje à noite, por pelo menos 90 minutos, Palmeiras e Corinthians seriam um corpo só. Um grupo único, cheio de histórias para contar. Eu contra o Palmeiras, eu joguei duas partidas só, né? Uma que foi 2x0, uma outra que eu não sei, não me lembro do resultado, mas... Ele perdeu. Ela deve ter perdido, né? E uma falta, só fiz um gol de falta no Palmeiras, foi no dia do meu aniversário, no final de setembro. Mas a bola não pegou, ela deve ter passado por aqui assim, e o Veloso bateu a cabeça na tralha. O time de Parreira já está pronto e escalado. Carlos, Giba, Marcelo, Guinei e Dida. Cesar Sampaio, Wilson Mano, Neto e Edu. E na frente, Evair e Paulo Sérgio. Na soma, são 6 corintianos e 5 palmeirenses. Sem ciúmes para lado nenhum. Isso porque já está mais do que provado. Para essa turma, a rivalidade, pelo menos hoje, ficou para o passado.